Dos criadores de Moriaé e região, pela indicação do meu nome, pela primeira vez trabalhando aqui junto com o Núcleo, agradecer pela oportunidade, pela confiança no meu nome para estar julgando aqui, muito feliz, muito satisfeito de chegar aqui e encontrar uma organização, um parque maravilhoso, uma pista muito boa, uma organização muito boa, um clima muito bacana aqui dos criadores e todos da comissão organizadora, de todos da diretonia aí do Núcleo, então agradecer a cada um de vocês, a presidente aqui, a Margarete e os demais componentes do Núcleo daqui de Moriaé, agradecer aos meus amigos estagiários que estiveram aqui me acompanhando no dia de hoje, parabéns pelo empenho, continue assim a raça precisa de pessoas dedicadas com vocês para dar continuidade ao trabalho, agradecer a Rubens Peçanha e também ao Rubinho, pela primeira vez eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele, pessoas de uma competência, de conhecimento extraordinário que só engrandece a gente profissionalmente, trabalhar ao lado de pessoas tão competentes como foi aqui em Moriaé, mas agradeço, parabenizo a todos os apresentadores, aqui meu abraço a vocês, vocês que estão na luta do dia a dia aí com a gente, então é um prazer muito grande de reencontrar vocês mais uma vez, desejo a todos um bom retorno ao Lai, tenha uma boa semana e que a gente se encontre em uma próxima oportunidade. Palavras do árbitro Vitor Andrade, eu quero, antes de passar aqui o microfone para a Margarete, para deixar aqui os seus agradecimentos, agradecer, eu quero agradecer em nome da Três Barras Promoções novamente ao núcleo, viu, muito obrigado a toda a diretoria, a confiança depositada em nossa empresa, é muito bom trabalhar dentro de casa, já está ficando, já está ficando já uma rotina para mim, uma rotina bem gostosa, aqui eu tenho os meus amigos, irmãos, familiares e tenho bons amigos no meio do cavalo, Mangalá Camachador, isso é muito importante. Agradecer a minha equipe da Três Barras Promoções, a Priscila que ficou no central de processamento de dados, ao Fabinho Carranca que ficou na recepção de pista, quero agradecer também aos estagiários, muito obrigado, pelo excelente serviço prestado, a gente puxa a orelha porque no final dá certo, a dedicação, ela traz com certeza a competência e o sucesso para a nossa vida profissional, isso é muito importante. Quero passar aqui o microfone para a amiga Margarete, que vai deixar a mensagem em nome do público. Boa noite pessoal, e quero dizer a vocês que eu quero agradecer imensamente, em primeiro lugar, aos apresentadores, aos tratadores que trouxeram seus animais, podiam estar em tantos outros lugares, a gente sabe que tem evento para tudo quanto é lado, mas preferiram estar aqui com a gente. Então assim, eu fico muito emocionada em saber que optaram por vir aqui. Agradeço mesmo de coração aos apresentadores, desejo um bom retorno e que voltem para casa com Deus. E agradeço aos criadores porque sabemos que não é fácil trazer animal em pista hoje, o valor das inscrições, tudo é muito caro, então a gente sabe que a dificuldade que é. Então eu agradeço aos criadores que também optaram por trazer esses animais no nosso evento. Quero agradecer também a minha família, ao meu marido Robson, que se não fosse o apoio dele, eu também não poderia fazer esse evento. Então assim, agradeço imensamente o meu marido e meus filhos, agradeço a toda essa diretoria, que sempre me apoiando, trabalhando junto comigo e me dando forças e eu agradeço imensamente. Agradeço também aos associados, pelos associados nós conseguimos fazer uma confraternização legal aí no camarote do núcleo. Então agradeço de coração a cada um de vocês. Agradeço ao Darlan, Três Barras, que sempre vem fazendo um trabalho grandioso aqui para a gente. Nós somos uma família já, podemos assim dizer. Agradeço ao árbitro Vitinho, agradeço ao Rubinho Peçanha e agradeço ao Sindicato Rural também, que nos ajudou muito para que esse evento acontecesse. E também a associação ABCC-MM. E desejo a todos vocês um bom retorno. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.